E agora, solventes oxigenados, as finalistas foram Dow, Oxiteno e Rocha Convido agora a Miriam Terezinha Ferrari dos Santos Ela que é a supervisora de compras da Valspar E também o Walter Sucaro, consultor da Tintas Cruz Color Eles vão anunciar agora o vencedor desta premiação Olha, ele está com o microfone também Vamos ver, ó Expectativa total, quem será? Solventes oxigenados A tarefa super difícil, mas o vencedor é Rodja Rodja! Olha o pessoal da Rodja Cadê o pessoal da Rodja? Olha, temos um representante chegando Tudo bem? A tarefa super difícil, mas o vencedor é o vencedor Agora é o seguinte O pessoal da Rodja está no palco Vão receber o troféu e também o diploma Vamos lá, quem recebe? Olha! E agora a gente faz a foto, né gente? Pode levantar o troféu, valorizar Esse aí é para mostrar para todo mundo na empresa Vamos lá! Bom, isso é muito importante para a Rodja Porque significa o reconhecimento de toda a equipe da Rodja Em atender bem o cliente E traduzir todos os nossos esforços Em resultado para o cliente É um momento de muito orgulho É um momento de muito orgulho E deus! 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 Obrigado.